A Polícia Militar de Meio Ambiente realizou a Operação Mineração e prendeu oito pessoas por mineração ilegal em área rural no município de Arcos. R$ 630 mil em multas foram aplicadas e 66 ferramentas foram apreendidas. Após receber informações de que estaria ocorrendo mineração ilegal em uma área na zona rural, militares foram ao local e constataram que diversas pessoas trabalhavam na extração ilegal de quartzo. Picaretas, pás e outras ferramentas estavam sendo utilizadas pelo grupo. Ao se aproximarem, os suspeitos começaram a correr. Durante a perseguição a pé, os policiais conseguiram alcançar e efetuar a prisão de sete garimpeiros ilegais. Eles estavam com ferramentas e sacos plásticos contendo pedras de quartzo extraídas ilegalmente. A polícia conseguiu identificar e realizar a prisão do agenciador de atividade ilegal. Pedras de quartzo extraídas ilegalmente foram encontradas no quarto do suspeito num hotel.